Olá, tudo bem? Parabéns por você estar assistindo esse vídeo. Há oito anos atrás, essa mesma oportunidade que você vai começar a assistir, eu tive a oportunidade de ver. E mudou completamente a minha história e a história da minha família, financeiramente falando, do meu desenvolvimento pessoal. E nós vamos falar muito de negócio aqui agora nos próximos 30 minutos. E eu vou te mostrar um grande plano de negócio. Mas antes de eu te mostrar esse plano de negócio, eu preciso me apresentar. Meu nome é Iago Molina, atualmente eu estou na qualificação de Imperial Diamante. E hoje eu ensino você a construir liberdade e realmente fazer uma renda a mais, ok? E eu graças a esse negócio conquistei meu primeiro milhão de reais antes dos 25 anos. E eu faço parte de uma grande comunidade, uma grande plataforma de pessoas de sucesso chamada Equipe Old Diamond. E nós temos como meta formar a melhor equipe mais bem treinada. E você vai fazer parte desse time, dessa equipe, tá bom? Mas antes de eu falar em si do projeto que você foi convidado para estar assistindo, eu vou estar te contando um pouco da minha história, de onde veio o Iago, quem é o Iago, né? Então, eu sou nascido no interior de Minas Gerais, na cidade muito pequena, chamada Mar de Espanha. A cidade tem 10 mil habitantes. Provavelmente você nunca ouviu falar em Mar de Espanha, né? Eu até brinco que o único lugar que tem mar em Minas é Mar de Espanha, né? Ela fica uma hora de Rio de Fora e com apenas 10 mil habitantes, como eu disse, lá não tem muitas oportunidades de estudo. E a vida toda meus pais falaram assim, Iago, faça um bom colégio, tenha uma boa faculdade e, consequentemente, tenha um bom emprego. E a gente sabe que isso não é nem sinônimo de emprego mais hoje em dia, né? E eu comecei a estudar muito, sempre com aquele nerdzão de faculdade. E eu passei para boas faculdades. Eu passei para o FJF, para o FMG e para a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí, com 17 anos, eu decidi ir para o Rio de Janeiro, porque o eixo Rio-São Paulo é muito melhor na área de engenharia, né? Comecei a fazer faculdade aqui na UERJ, em 2013. E lá, as minhas condições financeiras no Rio de Janeiro não eram nem um pouco boas. Eu ganhava só mil reais no meu estágio, pagava 400 reais de aluguel e me sobrava 600 reais para passar o mês. Olha isso, 600 reais no Rio de Janeiro, né? Eu sobrevivi em vez de viver. Eu falo, graças a Deus, tinha 2 reais do almoço e 2 reais da janta do bandejão da UERJ. Aquelas comidas de bandejão, de cantinho, não tinha nem o prato, só a bandeira mesmo para colocar a comida. E isso salvava o meu mês. E eu precisava de dinheiro, eu precisava ganhar uma renda a mais. Por quê? A minha primeira experiência no mercado de trabalho foi aqui, em 2015, no Grupo Santa Luzia. Foi a minha primeira experiência e, pode dizer assim, a minha primeira frustração. Porque, na época, eu estava com 20 para 21 anos e eu tinha o chefe que tinha 26. Só que ele ganhava 10 mil reais por mês e eu ganhava mil. Só que eu fazia tudo na obra. Era eu que falava com os clientes, eu que fazia as planilhas. Meu chefe não fazia praticamente nada. Ele ganhava 10 mil e eu ganhava mil. E eu descobri que o mercado tradicional tem o famoso QI, né? Quem indica? O tio dele era secretário de obras do Rio de Janeiro. Ou seja, meu currículo era muito melhor que o dele, só que ele ganhava muito mais que eu. E eu fiquei frustrado com essa situação anti-meritocrática. Eu e o Iago não acreditam em meritocracia hoje no mercado brasileiro. Se você tem um contato dentro de uma empresa, numa indústria, você vai alcançar um patamar muito melhor do que talvez uma pessoa que mereça mais que você. E eu frustrado com essa situação anti-meritocrática e também com o setor da construção civil. Por quê? Com a crise não tem obra. Se não tem obra, não tem emprego pra gente. E aí eu resolvi mudar pra Marte Engenharia. Lá na Marte Engenharia eu fazia subestuações de energia elétrica, estrutura metálica. E a Marte foi minha segunda experiência no mercado de trabalho. Pode dizer assim com a segunda frustração. Por quê? Lá eu tinha um chefe que tinha 75 anos de idade e ele ganhava uma média de 25 mil por mês. Um ótimo salário, né? Eu te pergunto. Você gostaria de ganhar 25 mil por mês? Me responde. Exatamente. Com certeza você gostaria, né? Eu também. Eu gostaria de ganhar como ele ganhava, mas não gostaria de ter a vida que ele levava. Uma vida totalmente sem liberdade. Chegava cedo, saia tarde, não tinha tempo pra família, pros amigos, futebol, pro lazer. E eu não queria aquilo pra mim. Eu queria um algo novo, um algo a mais. Até que em dezembro de 2016, eu fui parado no corredor da faculdade. Com um cara que na época era um colega meu. Um cara que eu sou extremamente grato à vida dele, que é o João. E ele me parou no corredor da faculdade e ele falou assim. Cara, eu vejo você sempre na correria por aí. Você gostaria de ganhar um dinheiro a mais num projeto que eu tô desenvolvendo? Eu falei, com certeza. E eu nem perguntei o que era o projeto. Eu só perguntei se daria realmente pra ganhar dinheiro. Ele falou, com certeza dá pra você ganhar um bom dinheiro. Por que eu não perguntei o que era o projeto? Porque na minha cabeça, lógico, ia ser alguma coisa de... Engenharia, já que ele fazia engenharia comigo, né? Engenharia civil na época. Beleza. E aí eu fui ver esse projeto. De verdade, não tinha nada a ver com engenharia, não tinha nada a ver com matemática, física, cálculo. Mas tinha a ver com prosperidade, crescimento. E aquilo que eu tava procurando de ganhar uma renda a mais, eu tinha encontrado. E aí minha vida se transformou. Gosto sempre de mostrar essa foto aqui. Eu sempre fui um cara muito bonito, ó. Dá uma olhada aqui. Olha isso daqui. Sempre tive essa cara de nerd. E oito anos depois, a minha vida se transformou completamente graças a esse negócio. E graças a esse negócio, eu pude ganhar dois carros, né? Eu ganhei minha primeira BMW com 22 anos de idade. Não tinha nem carteira e já tinha o carro. Levei meu irmão pra Disney quando ele fez 18 anos. Levei meu pai pra Cancun. Aqui, ó. E eu conheci a Roberteia, a maior casa perfumística do mundo. Levei minha mãe já pra cinco cruzeiros. Nadei com os golfinhos. Aqui eu realizei sonhos que eu jamais imaginava ter, ok? Que um deles era nadar com o golfinho, né? E pra quem que é esse negócio hoje? Você precisa se encaixar nesses pré-requisitos, ok? E o primeiro deles, não tá nem listado aqui, mas eu vou falar pra você. Você gostaria de ganhar uma renda mensal de mil a três mil reais a mais no mês? Se a resposta for sim, seja bem-vindo. Esse negócio é pra você, ok? Além disso, você tem ambição e vontade de crescer? Não confunda ambição com ganância. Pessoas ambiciosas, elas crescem junto com outras pessoas. Elas ajudam outras pessoas a crescerem. Tem princípios, valores. Pessoas gananciosas, elas crescem sozinhas, passando por cima de princípios, valores e até mesmo de outras pessoas, infelizmente. Então você precisa ser uma pessoa ambiciosa. Que quer dar o melhor pra sua família, pros seus filhos, pra aquelas pessoas que você ama. Então se esse segundo pré-requisito você atende, seja bem-vindo. Além disso, buscar mais uma fonte de renda. Você já deve ter ouvido aquele ditado. Não deixe seus ovos em um único cesto. Porque se ele cair, quebrar tudo, você fica sem nada. Exatamente. Então aqui você vai estar diversificando a sua renda. Quando eu vi esse projeto, eu sempre ficava pensando assim na área da engenharia, né? Cara, a qualquer momento, a pessoa pode parar a obra na casa dela e eu ficar sem emprego. Exatamente. A qualquer momento, o seu chefe pode ser mandado você embora. O mercado da engenharia, o mercado que eu atuava na engenharia, né? Qualquer crise, a pessoa para a obra na casa dela. Já deve ter ouvido algum amigo, ou até mesmo aconteceu com você. Caramba, apertou aqui, eu vou ter que parar a obra aqui em casa. E o nosso segmento que nós atuamos hoje em dia, é o segmento anticrise. Com crise ou sem crise, as pessoas tomam banho e escova o dente. Quem que você conhece que com crise ou sem crise, toma banho e escova o dente todos os dias? Todo mundo, né? Então você vai diversificar, além de você diversificar a sua renda, você vai diversificar em um segmento anticrise. Sem contar aqui, aqui você vai conquistar a sua liberdade financeira. Lógico, isso é com o tempo, né? Quanto mais dinheiro você ganha e saiba lidar com ele, você vai conquistar a sua liberdade financeira. E eu vou te mostrar como você vai fazer isso no decorrer dos anos, graças à nossa equipe, graças ao nosso time. Também, você vai caminhar com pessoas de sucesso. Lembra que eu te falei que aqui você vai estar inserido numa plataforma, numa comunidade de sucesso? Você é a média das cinco pessoas que estão ao seu redor. Se você caminhar com cinco pessoas bem-sucedidas, você vai ser a sexta bem-sucedida. Se você caminhar com cinco pessoas que estão fracassando, você vai ser a sexta a fracassar. E tem que ter sonhos e estar disposto a conquistá-los. Eu vou te mostrar aqui alguns dos meus sonhos. Esse daqui, ó, é o meu quadro dos sonhos. Eu quero ter minha BMW 6, viajar para Maldivas, viajar para Dubai, ter um cheque mensal de 300 mil reais, ter meu triplex em Ipanema, conquistar meu Rolex, uma edição limitada aqui, e minha família, dois filhos, esposa e o meu próximo nível. E aqui é uma filosofia que eu carrego comigo. Então, esses são os meus sonhos. A pergunta é, qual é o seu sonho? Você quer ter um carro melhor? Uma casa melhor? Uma vida melhor para a sua família? Esse negócio é para você. E você tem que estar disposto a conquistar esses sonhos, ok? Assim como eu estou disposto a conquistar os meus, encontrei essa ferramenta. E a gente vai falar sobre ela agora. E para falar dessa ferramenta, eu preciso te mostrar esses dois livros aqui. O Pai Rico, Pai Pobre e o Negócio do Século XXI. Mesmo se você nunca entrar para fazer esse projeto, eu te dou uma dica para a sua vida. Leia esses livros. Principalmente esse daqui, ó. O Pai Rico, Pai Pobre. O Pai Rico, Pai Pobre mudou completamente a minha mentalidade, a forma de eu pensar sobre negócios. Eu não queria ser um dono de negócio, na minha cabeça. Porque eu achava que meu pai era dono de negócio e eu não queria ter a vida que ele levava. Só que na verdade, meu pai é um autônomo. O que é o autônomo? Eu vou falar as diferenças para vocês aqui. Muitas pessoas falam assim, ah, eu sou dono da loja, sou dono do açougue, sou dono da padaria. Ele não é dono de negócio, ele é autônomo. Porque o autônomo, ele é o escravo do próprio negócio. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Os funcionários dele tiram férias, ele não. Então, isso acontecia com o meu pai. O meu pai, ele não tirava férias. Ele era o primeiro a chegar, a última a sair do estabelecimento dele. Eu queria ter a vida que o empregado meu pai tinha. Mas quando eu li esse livro, eu percebi o que realmente seria um dono de negócio. E o Robert Kiyosaki, ele explica o quadrante. E eu vou te explicar aqui agora o quadrante rapidamente. Ele divide em lado esquerdo e lado direito, ok? No lado esquerdo do quadrante, são as pessoas aqui, ó, que tem a renda limitada, que trocam tempo por dinheiro, ok? 60% são empregados e 95% são autônomos. Ou seja, 95% das pessoas estão do lado esquerdo do quadrante. Mas apenas 5% do capital, 5% do dinheiro. Já do lado direito, são as pessoas de renda passiva, que não precisa da sua presença para ganhar dinheiro. 4% são donos de negócio e 1% são o quê? Investidores. Ou seja, 5% está do lado direito e 95% da riqueza. Aí eu te pergunto, de qual lado você quer estar? Onde tem 95% da população e 5% da riqueza? Ou do lado direito, que tem 5% da população e 95% da riqueza? Lógico, do lado que tem 95% da riqueza. E foi isso que eu percebi quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. E eu falei assim, cara, eu quero ser dono de negócio. E eu fui pesquisar os negócios que eu poderia abrir. E eu te pergunto, a pessoa mais rica que você conhece hoje, ela é empregada ou dona de negócio? Eu tenho certeza que ela é dona de negócio, de um grande negócio. E eu vi as pessoas da minha cidade que mais tinham dinheiro, mais ricas, eram as pessoas que são donas de confecção. Pra quem não sabe, Marra de Espanha é uma cidade muito forte, cueca, calcinha, lingerie, essas coisas. E aí eu fui pesquisar. Uma máquina de confecção era 5 mil reais. Eu não tinha dinheiro nem pra comprar uma máquina. Eu ganhava mil reais no meu estágio, lembra? Pagava 400 de aluguel e sobrava 600 pra passar um mês. Então eu sobrevivi em vez de viver no Rio de Janeiro. E eu falei, caramba, eu não vou conseguir abrir um negócio. E eu fiquei pensando, eu fiquei com aquela ideia de ter um negócio na minha cabeça desde janeiro de 2016, quando eu tinha lido esse livro. E eu falo, pensamentos geram sentimentos, que geram ações, geram o quê? Resultados. Eu fiquei o ano todo de 2016 pensando em ter um negócio. E no final daquele ano de 2016, eu recebi a oportunidade do livro Negócio do Século XXI. Essa oportunidade que você está assistindo hoje é chamada de Negócio do Século XXI pelo Robert Kiyosaki, um dos maiores multimilionários do mundo, que já está há 20 anos consecutivos entre os 10 livros mais lidos do mundo, que é o livro dele, O Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro aqui do Robert Kiyosaki, ele fala do nosso negócio. Do Negócio do Século XXI, que eu vou apresentar a você, que é a melhor ferramenta, a mais acessível, para você sair do lado de empregado para o lado de dono de negócio. Isso aconteceu comigo, ok? E como que você desenvolve essa atividade? É muito simples. Você vai desenvolver através de três formas, são três pilares. O primeiro dele, consumir os produtos com até 50% de desconto vai ser maravilhoso. Todo mês você não vai no mercado, você consome shampoo, condicionador, desodorante, creme mental, sabonete, certo? Todo mês você faz isso. Só que aqui você vai fazer de uma maneira mais efetiva. Sabe por quê? Porque você vai estar pontuando e ganhando dinheiro com isso. Ou seja, pegando os produtos mais baratos para você consumir na sua casa, na sua família também. Segundo pilar, compartilhar a experiência e ganhar 100% de lucro. Você, moleque, que está assistindo essa reunião, quantas vezes já indicou um salão de beleza, uma maquiagem, um creme, um serviço para alguma amiga? Várias vezes. Você que é um homem aí que está assistindo, quantas vezes você já indicou um restaurante, um fast food, uma academia, um local para limpar o carro, para arrumar seu carro, oficina, várias coisas. Posso ficar aqui dando vários exemplos que você já indicou para algum amigo, para alguma pessoa e você não ganhou nada com isso. Hoje mesmo eu indiquei uma marca de um hambúrguer para um amigo meu e essa marca de hambúrguer não me pagou nada por isso. Eu fiz a indicação de graça. O tempo todo a gente está indicando produtos, serviços e não ganha nada com isso. Agora você vai começar a indicar os produtos, compartilhar a sua experiência e ganhar dinheiro com isso. Ok? E o terceiro pilar é que quando você começa a ter pessoas da sua equipe, do seu convívio, na verdade, querendo fazer a mesma coisa que você, que é consumir produtos mais baratos e também compartilhar experiências com esses produtos e lucrar. Se a pessoa quiser compartilhar a experiência de lucrar com esses produtos e também consumir mais barato, ela vai entrar para o seu time de empreendedores e você vai começar a ganhar uma comissão por ela. Então são esses três pilares. Consumir, revender e indicar novos distribuidores. Ok? E aí, qual é a nossa parceria? Com quem a gente faz esse trabalho, esses três pilares? Que é a maior empresa de marketing de relacionamento e operação hoje no Brasil, empresa brasileira, que é o Renauder Group, que já está há 35 anos no mercado, uma empresa familiar, ok? Fundada pela família Rodrigues. Além disso, temos mais de 250 franquias espalhadas por todo o Brasil, estrutura própria, com toda a logística eficiente. A franquia é um modelo de negócio extremamente interessante, melhora muito a logística, ok? Quando você precisa de algum produto, é só ir lá retirar na franquia. Além disso, ela é auditada pela KPMG. KPMG é uma empresa de auditoria que reforça cada vez mais a credibilidade financeira do nosso negócio, ok? E nós estamos em franquia expansão. Nós já estamos em oito países. México, Bolívia, Peru, Chile, Equador, Paraguai. Vamos abrir agora também no Uruguai. E a nossa maior operação hoje é no Brasil, ok? Temos a Colômbia também, que eu esqueci de mencionar. E além de ter toda essa operação, essa base sólida, nós temos uma fábrica própria de mais de 12 mil metros quadrados. E atuamos em cinco segmentos. A linha de fragrâncias, maquiagem, cuidados pessoais, infantil e bem-estar. A linha de fragrâncias é o nosso cargo-chefe, ok? Calvin Klein, Jador, Paul Hoff Lauren, Chanel. Elas são grifes de roupas. Elas não produzem os seus olhos de essência. Elas importam da onde? Da Robertê. A maior casa perfumística do mundo. Aí eu te pergunto, o que é um perfume? O perfume é um óleo de essência, diluído no álcool. Nós importamos o óleo de essência da Robertê, invasamos na embalagem simples, borrifador nacional, álcool nacional e vendemos o Empire aí, num preço médio de 180 a 190 reais. Seria interessante pra você pegar esse produto por X e vender ele por 2X? Com certeza, né? E não sei se você tá vendo aqui na imagem, nossa garota de propaganda, a gente acabou de fazer uma parceria com o Gustavo Lima, um dos maiores cantores da atualidade. A gente tem uma linha exclusiva também agora, assim, de maquiagem, que é da linha Dezon. Então, nós temos linha de cuidados pessoais, tratamentos faciais, linha infantil, ok? Pra crianças. Linha de nutrição e performance. Nutrição e performance tá cada vez mais crescendo. Depois da pandemia, as pessoas começaram a se cuidar mais. A gente tem shake, chá, creatina, glutamina, pré-treino, tudo que você imagina, tá? E agora aqui são as duas formas de você ganhar dinheiro com esse negócio que eu vou estar te mostrando. Esse daqui é o nosso presidente, Sandro Rodrigues, já foi eleito o maior CEO do ano de 2018, se eu não me engano, tá? E esse cara aqui, ele realmente começou a ideia do marketing de relacionamento. E são duas formas de ganho que eu vou te mostrar aqui. A primeira, o lucro com compartilhamento de produtos. Se você compartilhar um perfume por dia, vender um perfume por dia, você ganha mais de R$2.200 de lucro líquido no mês. Você vendeu dois por dia, ganha mais de R$4.000. Você vendeu mais de três por dia, você ganha mais de R$6.000. Você ganha mais de R$6.000 por mês de lucro. Você tá ganhando mais que os amigos meus que se formaram na engenharia civil comigo. Hoje em dia, olha isso. Isso aqui é só com lucro com a venda, tá? E aqui começa a construção de equipe, você montar a sua equipe de sucesso. Na construção de equipe, você vai ganhar de duas formas. Indicando pessoas e pela indicação delas, você vai ganhar um bônus chamado bônus primeiro pedido. Aqui a cada pessoa que você indica, você ganha R$240. No exemplo aqui, esse exemplo aqui, a pessoa indicou três amigos, ok? R$240 vezes 3 dá R$720, ok? Então você vai ganhar pela indicação deles no primeiro momento. Aí o que vai acontecer no mês seguinte? Esses três amigos, eles vão ter pessoas pedindo mais produtos a eles, os produtos deles que ele pegou vai acabar. O shampoo, o condicionador, o odorante, tudo isso acaba. E no próximo mês ele tem que fazer o quê? Recomprar. E aí você passa a ganhar na recompra dos produtos, de 4% a 32%. E como que é isso de ganhar com a recompra? Vou te explicar. Um exemplo muito simples. Você com certeza conhece a Uber, né? A Uber é a maior plataforma hoje de aplicativo, de carro, de transporte. A Uber tem quantos carros na plataforma dela? Milhões de carros. 50, 60 milhões de carros. Aí eu te pergunto, quantos carros ela tem, o motorista, o dono da Uber, quantos carros o dono da Uber tem dele na plataforma? Nenhum. O carro dele é do motorista? Do motorista, né? Olha que louco! Ele tem a maior rede de carros do mundo, só que ele não tem nenhum carro. Ele ganha porcentagem sobre cada corrida. O dono do iFood tem a maior rede de restaurantes do mundo, ele não tem nenhum restaurante. Ele ganha porcentagem sobre cada pedido. Eu hoje tenho uma rede gigantesca de perfumaria, cosméticos, maquiagem e eu não invaso nem o shampoo, nem o perfume e nem o condicionador. Ganha o quê? Porcentagem sobre cada pedido. Eu tô aqui agora, você tá assistindo essa reunião, não sei onde você se encontra nesse momento, mas eu provavelmente me encontro ganhando uma porcentagem sobre a retirada de produtos. Ou seja, eu me encontro ganhando dinheiro. Por quê? Tem pessoas na minha equipe agora retirando algum produto, shampoo, condicionador, desodorante, creme mental e eu ganho porcentagem disso. Você acha que o dono da Uber, ele tá rodando na Uber agora? Claro que não. Mas ele tá ganhando dinheiro, porque tem pessoas rodando na Uber e ele ganha porcentagem sobre cada quilometragem rodada, ok? E aí, esses bônus vão se acumular e você vai crescer no plano de carreira. Como que você cresce no plano de carreira? Acumulando pontos. Todo produto, ok? Todo produto aqui, ó. Perfume, desodorante, creme hidratante. Todos os produtos, ele gera uma pontuação. E quanto mais a sua equipe movimenta produtos, mais pontos elas fazem, ok? E aí, aqui o primeiro nível é o Master, você ganha uma média de 300 reais. O segundo nível é o Prata, você ganha uma média de 500 reais. O ouro, você ganha uma média de 1.000 reais. O ouro é aquela pessoa que tem que fazer 8.000 pontos e ganha uma média de 1.000 reais. Eu vou te falar, vou ser muito sincero pra você. Quando eu vi esse plano de carreira, o nível que mais me chamou atenção no início era o nível de ouro, que eu queria ganhar 1.000 reais a mais. Eu ganhava só 1.000 reais no meu estágio. Eu falei assim, cara, se eu ganhar mais 1.000 reais, tá dobrando a minha renda. Essa era a minha ideia inicial. Só que sabe o que aconteceu? Eu bati ouro no meu segundo mês de negócio. No meu segundo mês de negócio, eu já tava ganhando uma média de 1.000 reais. Só que meus amigos também queriam ganhar 1.000 reais por mês. Só com a rede, só com a bonificação de equipe, tá ok? E aí eu comecei a chamar esses amigos meus que queriam ganhar 1.000 reais a mais. Eu te pergunto, você conhece alguém que quer ganhar uma renda a mais de 1.000 reais? Exatamente, tenho certeza que você conhece. Eu adicionei 5 amigos meus. Em 4 meses eles bateram o nível de ouro. Aí faz as contas comigo. 5 amigos vezes 8.000 pontos. Deu? 40.000 pontos. Em 4 meses eles chegaram ao patamar de ouro e eu cheguei ao patamar de diamante. Eu lembro até hoje o meu bônus diamante. 6.962 reais. Que foi o meu cheque de diamante naquele mês. E eu fiquei maluco. Caramba! Eu tinha acabado de completar 21 anos e tava ganhando essa quantia de um engenheiro de um cara que já tava na engenharia formado e eu tava ainda na faculdade. Com 1 ano e 1 mês eu bati duplo diamante. 1 ano e 6 meses triplo. Com 2 anos imperial diamante. Eu saí de 1.000 reais que ganhava no meu estágio pra 2 anos depois eu tava ganhando mais de 60.000 por mês. Hoje eu sou na qualificação de imperial diamante. Que é esse pin aqui, né? Que é aquele nível. E eu tenho a certeza absoluta que meu próximo nível está próximo de ser alcançado com o imperial 2 estrelas. E pra isso eu preciso que várias pessoas sejam diamantes. Então a chance de você estar aí assistindo esse vídeo, iniciar o nosso negócio e se tornar um diamante é alta. mas não porque eu vou fazer você virar diamante mas é porque você tem sonhos, tem motivos, tem objetivos e você vai se transformar em um diamante. Seria interessante pra você daqui de 12 meses a 18 meses daqui 1 ano a 1 ano e meio você tá ganhando uma renda de 7.000 por mês aqui você pode. Você tem a ferramenta e eu vou te ensinar a chegar até lá. Eu junto com a minha equipe junto com os meus líderes, tá ok? E além disso você crescer no plano de carreira pra chegar até o nível de diamante diamante acima, ok? Você vai ter prêmios, bônus, viagens só esse ano de 2014 que é o ano que eu estou gravando essa apresentação vou estar na Argentina em Buenos Aires vou estar na Disney você aqui pode ganhar prêmios cruzeiros, viagens pra Cancun pra Disney, pra Europa todas essas viagens eu já fiz e vou continuar fazendo porque eu quero crescer ainda mais e você pode viajar junto com a gente nessa comunidade global vai ser sim sensacional e além disso você vai ter todo o suporte a gente tem a Universidade Rinodê a gente tem o programa Pérola seminários e eventos ferramentas exclusivas aqui você vai ter o suporte que você nunca teve antes e isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção porque se você tem uma barra você vai abrir uma barra quente cachorro quente você acha que o cara da outra esquina ele vai... que tem a barra quente cachorro quente dele você acha que ele vai querer que você tenha sucesso? não, ele quer mais que a sua valência pra só ter a dele no bairro na engenharia quando eu estava no meu estágio era um estagiário querendo ver o outro assim não tão bem porque ele tinha que estar melhor porque só apenas um ia ser efetivado e aqui não é apenas um diamante que nós queremos formar e sim vários tem vaga pra todo mundo basta você iniciar se educar ser ensinável e consequentemente ter resultado e pra você iniciar nessa plataforma você precisa tirar um combo de produto que é um pacote ok que nada mais é que é uma conexão pra você acessar a plataforma e como que é essa conexão pra você acessar a plataforma vamos lá primeiro você paga uma taxa de inscrição muito simples de 69,90 que você vai ganhar o livro do presidente que por coincidência eu tenho até ele aqui ó esse daqui é o livro do nosso presidente Sandro Rodrigues você vai ganhar esse livro você ganha um catálogo exclusivo do período você ganha dois pockets que é tipo uma amostra de dois perfumes e você ganha a louva de silicone que é um creme pra mão enfim esse daqui é obrigatório você ter essa taxa de inscrição e aí você vai escolher os pacotes que é o combo Vision Start Vision Prime e Vision Top que nada mais é que eu chamo de conexão né uma conexão pra você iniciar o menor uma conexão média e uma conexão maior e qual a vantagem de cada um deles bora lá primeiro a vantagem de pontuação o que tem a ver essa pontuação deixa eu voltar aqui esses slides aqui pra você bater o primeiro nível você tem que fazer 1500 pontos pra você bater diamante você tem que fazer 40 mil pontos pra você chegar ao meu patamar de imperial diamante você precisa fazer 600 mil pontos ok e aqui você inicia com 150 pontos aqui você inicia com 300 pontos e no combo maior você inicia com 800 pontos só que essa pontuação quando você inicia no combo maior ela fica congelada o que que quer dizer isso? no mês seguinte você continua com esses 800 pontos os outros combos o menor e o do meio essa pontuação não fica congelada ok além disso o combo menor você tem 3 meses de 50% de desconto porque aqui você tem 100% de lucro você pega o produto por 50 reais e vende por 100 reais esse daqui você tem 6 meses de desconto de 50% de desconto e o combo maior você tem de desconto de 50% pra sempre aí você me pergunta Iago e depois de 3 meses depois de 6 meses basta você fazer um pedido mínimo de 500 reais no mês não precisa ser de uma vez só durante o mês você pode ir pegando produtos até dar o valor de em torno de 500 reais ok todos eles você pega o dobro de produtos esse daqui você investe 450 que é 2 vezes de 225 pega 900 reais em produtos esse daqui você investe 5 vezes de 180 que é 900 reais você pega 1800 em produtos esse daqui você investe 8 vezes de 281 você pega 4.500 em produtos ou seja, você investe 2250 vou te dar uma dica esse daqui 8 vezes de 281 você vendeu 2 perfumes no mês você apagou a parcela eu duvido que em 30 dias você não consiga revender o produto pra duas pessoas da sua família tio, primo, parente é muito simples eu vou te contar a minha experiência de verdade há 8 anos atrás você acha que eu tinha dinheiro pra iniciar com algum desses combos eu não tinha dinheiro nenhum mal sobrava dinheiro só que esse foi meu principal empecilho pra iniciar não ter o dinheiro só que se tornou minha principal motivação eu falei cara, é por isso que eu preciso fazer esse negócio pra um dia eu ter dinheiro e não é a falta de dinheiro que vai me pedir e eu sempre fui um cara que eu gostei muito de pesquisar eu falei cara, como que a pessoa abre a franquia do McDonald's você acha que ela tem um milhão de reais guardada? não, ela tem crédito ela pega crédito esses grandes bancos investe na franquia e ela investe lá na franquia do McDonald's por exemplo e o retorno que ela vai ter ela vai pagando investimento aí eu falei beleza, eu preciso de crédito o que eu fiz? virei pro meu pai falei pai, conheci o modelo de negócio meus amigos tomando banho escovando dente meus amigos passaram fazendo maquiagem eu vou ganhar dinheiro com isso e tudo mais meu pai falou tá maluco? daí furado, pirando eu falei não pai, pesquisa meu pai, aquele cara do interior de Minas ele fala que 2 mais 2 é 5 não adianta falar que é 4 então ele não pesquisou não prestou o cartão dele falou que era furado e aí eu fui no tio meu que é mais cabeça aberta esse meu tio ele tinha um cartão com limite disponível de mil e trezentos reais e eu fiz no cartão pra mim de mil reais mil e trezentos mais mil deu? dois e trezentos na minha época eu só dividi em três vezes setecentos e trinta e três reais hoje eu divido em oito vezes duzentos e trinta e um tá muito mais fácil né eu falei quer saber? vou pegar e vou fazer iniciei o projeto em trinta e cinco dias eu já tinha vendido a metade do meu combo por quê? você investe em X pega dois X em produtos em trinta e cinco dias aquele moleque que você viu com a cara de nerd lá já tinha vendido a metade do combo já tinha pago a primeira segunda e terceira parcela porque no primeiro momento a pessoa não vai te comprar porque você é um bom vendedor não é porque é você é a sua credibilidade com as pessoas próximas a você o que vai acontecer no mês seguinte shampoo, condicionador, desodorante creme mental, sabonete vão o quê? acabar o que vão fazer? recomprar com você você deixa de ser o vendedor e passa a ser o quê? o fornecedor da marca e não fala isso e faz marketing de rede eu entendi isso muito bem quatro meses depois eu já era diamante da companhia então eu falo uma coisa pra você sucesso é uma questão de decisão seja muito bem-vindo a nossa comunidade e você pode fazer parte disso tudo basta tomar uma decisão envia agora uma mensagem pra pessoa que te enviou esse link que tá te convidando pra você realmente fazer uma segunda reunião pra ela te explicar com mais detalhes ainda e comece agora e vamos fazer história forte abraço tchau, tchau